Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas do Cruzeiro. Olha só, segundo vídeo do dia. E já peço de novo, participem ativamente, deixem o seu like, porque mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal porque vai ajudar no nosso crescimento. E claro, comente aqui nos comentários porque a sua opinião é sempre muito importante. Eu leio todos os comentários, galera. Então sua opinião é muito importante. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte na ação, neste momento o Cruzeiro está tentando agilizar o processo para confirmar a contratação de um zagueiro que pertence ao Ituano e que está disputando o Campeonato Brasileiro Série C. Eu estou falando do zagueiro Léo Santos, jogador que tem 27 anos de idade. O Léo Santos é um jogador que chegaria para ser titular no Cruzeiro? Sim, pelo menos ao meu ver, sim, ele chegaria para ser titular. Isso significa, Renato, que ele é um bom zagueiro? Não. É mais pela escassez que o Cruzeiro tem hoje na posição. Por que o Cruzeiro foi atrás de outros zagueiros se acabou de contratar o Rodolfo? Olha só, galera. O Rodolfo não joga desde a última temporada. Então ele vai ficar um tempo se recuperando. E o Cruzeiro não vai poder contar com ele de forma imediata como nós gostaríamos. E todo mundo sabe. Nós temos o Everton e nós temos o Joseph. Não podemos aguentar mais sequer uma partida com estes jogadores dentro de campo. E eu gostaria de lembrar vocês, o Ramon está suspenso. O Paulo volta de suspensão. Então a zaga do Cruzeiro ficaria Paulo, Everton e Joseph. Já que o nosso treinador gosta de três jogadores nesta posição. O que eu faria? Eu tiraria esta formação com três zagueiros. Colocaria o Paulo e colocaria o Adriano como o zagueiro. Porque Joseph nem Ramon dá mais para aturar estes atletas. Olha só, ele jogou neste final de semana pelo Ituano. Onde eles venceram o Mirasol. E agora o jogador que vem se tornando o titular do Ituano nesta temporada. Vou até pegar os números dele aqui para vocês. Olha só, pelo Ituano ele fez 13 partidas e 1 gol na temporada de 2021. Na temporada de 2020 ele também esteve no Ituano. Porém, não foi tão titular assim. Foram 14 partidas e 1 gol marcado. Em 2019 ele esteve em duas equipes. No início do ano ele estava no Ituano também. 16 partidas e 2 gols marcados. E depois ele foi emprestado para o Criciúma para a disputa do Campeonato Brasileiro. Onde ele fez 7 partidas e 1 gol. Por lá ele não teve tanta sequência assim. Até porque o Criciúma não se mostrou interessado em continuar com o atleta. Ele também já passou pela Ponte Preta. Em 2018 ele começou a temporada pelo Ituano. Fez 17 partidas e 1 gol. E acabou sendo emprestado para a Ponte Preta. Onde no Campeonato Brasileiro fez 16 partidas e 2 gols marcados. Renato, o que você observou sobre este atleta? Olha só, tudo indica que ele sempre faz um Campeonato Paulista muito seguro. E até por isso ele vem sendo emprestado para outras equipes. Que ficam de olho nos destaques do Campeonato Paulista. Aconteceu isso em 2018 pela Ponte Preta. Aconteceu isso em 2019 com o Criciúma. Só que em 2020 ele não foi solicitado por outra equipe para a disputa do Campeonato. É um cara alto, tem quase 2 metros de altura. Vamos tentar acreditar que ele pode ajudar o Cruzeiro. E que ele não pode ser pior do que o Joseph. E que ele não pode ser pior do que o Everton. Eu estou falando assim. Ele chega para ser titular não porque é um zagueiro bom. E sim porque o que a gente tem, o material humano que a gente tem disponível neste momento não é nada agradável. O Eduardo Broc, não sabemos quando ele vai estar à disposição. O Rodolfo a mesma coisa. Ramon suspenso. Aí nos obriga a colocar novamente a dupla que faz tanto estrago na zaga do Cruzeiro. É como eu falei, eu colocaria na próxima partida o Paulo. E também colocaria lá o volante triano. O Cruzeiro que está correndo contra o tempo para agilizar a contratação deste atleta. Lembrando a vocês, hoje é o último dia. O Cruzeiro tem até meia-noite para que este atleta esteja no bid da CBF. Caso contrário, ele não vai poder jogar. A própria diretoria do Ituano já anunciou que vai emprestar ele para o Cruzeiro. Qual é a esperança, Renato? Olha, minha esperança é de que o Cruzeiro já tinha essa contratação engatilhada que a gente não sabia. E agora que a gente ficou sabendo é porque já está muito próximo do jogador aparecer no bid da CBF. Como aconteceu com o caso do atacante Eduardo. Ninguém esperava e do nada ele apareceu lá no bid da CBF. Porque se o Cruzeiro tiver começado as negociações hoje, não dá tempo. Não dá tempo do cara em menos de 24 horas estar no bid da CBF e já está regularizado para estrear com a camisa do Cruzeiro. Ainda falando sobre este atleta, ele está desde 2012 no Ituano. Foi revelado no Ituano e não conseguiu vingar no futebol como grande promessa. 27 anos de idade. E aí, Renato? Gosta da contratação? Apoia? Cara, vou falar para vocês. Eu acho difícil o Cruzeiro arrumar um zagueiro que não tenha tanta confiança assim como o Everton. É muito difícil arrumar um cara pior do que ele. É muito difícil arrumar um cara pior do que o Joseph. E isso tudo poderia ter sido evitado pela nossa diretoria. Poderia ter ouvido o torcedor. E aí? O torcedor avisou. Joseph não vai dar certo. Joseph não vai dar certo. O que a diretoria falou? É uma oportunidade de mercado. Indicação do Felipe Conceição. Ele joga na lateral direita, joga na zaga, joga também de volante. E eu falei. Avisei sim. Cara, se o Joseph der conta de jogar em apenas uma posição, já é muita coisa. Imagina em três. E o resultado está aí dentro de campo. Torcedor avisou? Avisou. E o que que deu? A torcida estava certa novamente. Parece que o pessoal da diretoria do Cruzeiro nunca cansa de estar errado. Nunca cansa de provar que o seu torcedor está certo. Porque realmente estávamos. Agora, se o Cruzeiro conseguir anunciar esta contratação ainda hoje, quem sabe o atleta já esteja à disposição na quarta-feira. Por quê? Porque como ele já vem jogando, ele não vai ter que ter aquele tempo para se adaptar, o porte físico e tal. Não. Como o jogador já vem jogando, se o Cruzeiro conseguir regularizar o Nobid da CBF até as meia-noite de hoje, aí sim ele poderia ir para o duelo de quarta-feira contra o Guarani. Um duelo muito importante e que o Cruzeiro precisa retomar os caminhos da vitória depois do desastre da partida deste final de semana, que o Cruzeiro perdeu feio. E foi só uma prova de que as opções que nós tínhamos na zaga não dariam conta para o restante da temporada. Então é isso, família. Agradeço desde já pela presença de todos vocês em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de participar ativamente. Deixe o seu like. Comente aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque vai nos ajudar no nosso crescimento. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!